Mais velocidade Estamos seguindo agora Estamos com velocidade máxima Remadores, remem! Mandeiam a velocidade! Seguiram, parabéns! O Lobo não faz prisioneiros! Não! Vá! Vejam, como o cão ateniense Péricles os teme. Ele se acovarda em seu Parthenon, cercado por dramaturgos e sofistas. Ele não ousa enfrentá-los com honra em batalha. Ele sabe que vocês são fortes demais. Ele sabe que os dias de Atenas e Megares estão contados. E Ele sabe que Atenas será a próxima! Você, você destruiu o bloqueio ateniense? Estava no meu caminho. Esparta lhe agradece. Ti que a abençoou, amiga. Você chegou a tempo de ver meu Pater conquistar uma gloriosa vitória. Se o Nicolás é o seu pai, acho que isso faz de você meu irmão. Por acaso levou um golpe na cabeça na batalha? Do que está falando? O Lobo é meu pai, tanto quanto é seu. Ridículo. Antes de me adotar e me acolher em seu lar, ele tinha dois filhos. E os dois morreram em Esparta há muitos anos. Essa é tua filha, que está na sua frente agora. Você quase me enganou, mas eu não nasci ontem, Místius. Vamos nos ater ao motivo de você estar aqui. Por que uma mercenária entraria numa guerra que não foi paga para lutar? Diga seu real motivo para estar aqui antes que eu acabe com você por perder o meu tempo! Vim me encontrar com o Lobo de Esparta. Você não pode simplesmente se encontrar com o Nicolás. Ele comanda o exército espartano inteiro. Se veio até aqui para vê-lo, eu acho que você vai se decepcionar. Você é mesmo encarregado aqui? Você não tem a cara típica de um espartano. Talvez seja melhor eu só falar com o Nicolás. Senso de humor não me parece algo muito útil para mercenários. Mas se estiver aqui para ganhar dracmas, um braço forte e habilidoso me pode ser útil. Mesmo com a prota destruída, Megari segue firme sob controle e ateniense. Precisamos enfraquecer sua posição se quisermos ganhar terreno e fazê-los recuar para Atenas. Seu pai, quem ele é exatamente? Nicolás, o Lobo de Esparta. Ele se impressionou com minha habilidade quando eu era garoto e me tomou sob sua tutela. Ele mesmo me treinou e, certo dia, me adotou e me acolheu em seu lar. Ele é meu pai e mentor. Quero ser seu orgulho. Sem dúvida, já ouviu falar dele. Só simples rumores. Duvido que lhe façam justiça. Ele é um grande guerreiro e um excelente general. Eu seguiria até os portões do submundo. Como está indo a guerra? O bloqueio ateniense foi uma tentativa desesperada de deter nosso avanço por Megaris. Agora podemos nos preparar para expulsá-los de vez desta região. Nossos batedores avançados estão identificando alvos em preparação ao nosso ataque. Sob comando do Lobo, seremos vitoriosos. Por que precisa de uma mercenária para isso? Parece ter soldados suficientes à sua disposição. Não é uma questão de contingente. Os megarianos são nossos aliados. Não queremos empenhar tropas até termos certeza da vitória. Meus batedores já estão localizando alvos importantes para eliminarmos. Eu ajudo a livrar Megaris dos atenienses por um preço. Típico da sua laia. Não tem honra nem senso de dever. Mas antes você é aqui do que com o inimigo. Os atenienses já têm um mercenário lá do lado deles. Não precisam de mais ajuda. Se pudermos atrair o líder deles e eliminá-lo, vamos esmagar os atenienses no campo de batalha e empurrar as tropas deles até voltarem a Atenas. Com as provisões destruídas, a reserva de guerra roubada e os soldados de elite mortos, ele deve ficar vulnerável. Pegue isto e mostre aos meus batedores. Se os encontrar em campo, pergunte por novas informações. Eles podem precisar das suas habilidades também. Acho que sei o que deve ser feito. Lembre-se, cada soldado ateniense que você eliminar nos ajudará a alcançar a vitória. Quando eu tiver deixado os atenienses de joelhos diante de Esparta, eu vou arranjar a reunião com Nicolaus. Ou mato você. Mande aqueles cães atenienses para o Hades místios. Faça isso. E o lobo cuidará de sua recompensa pessoalmente. KBR O HAD O HAD O HAD MADA O HAD FIram O HAD MADA O L вообще O HAD A h CDC O H doctor O L manchmal Aqui o HAD Amém. 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 Se eu quiser chegar perto do Lobo, preciso ajudar Stentor a derrotar os Atenienses. Melhor não perder tempo. Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?